É o melhor momento profissional, né, Willian, nesse momento? A gente pode dizer isso pra você? Ah, com certeza. Acho que esse ano de 2011 aí tá sendo muito bom pra mim. Bom, agora a gente fala de seleção, né? Acho que você é um cara que merece uma vaguinha lá na seleção do Mano Menezes. Olho humano, certo? E o seu amigo e companheiro, o Ronaldinho, tá na seleção. Quer mandar algum recado? A gente que vai acompanhar aqui no Bramaflau Flamengo, representado aí por Ronaldinho. Eu acho que o Ronaldinho, sem comentários pra ele, é um grande jogador. Eu acho que ele teve a chance dele aí de voltar pra seleção brasileira. Maravilha que ele, nesse jogo aí contra a Gana, ele possa fazer um bom jogo aí, fazer um gol e firmar seu momento na seleção brasileira. Bom, a gente aqui no Bramaflau já fez um vídeo com a galera e com a torcida falando de você. O Willian está jogando muito. Na marcação, o Willian é o melhor que tem no Brasil inteiro. Willian's Messi. Porque o Ronaldinho encheu tua bola, né, cara? Falou que você é um dos melhores jogadores que ele já atuou. Isso te deixou muito emocionado. Como é que foi esse comentário desse companheiro? Eu acho que você recebeu um elogio de um grande jogador, ainda mais como o Ronaldinho, é muito bom. Agora só espero eu aí ter a minha chance de chegar aí na seleção pra não sair mais. Agora só. Obrigado.